Chegou o vídeo que vocês mais estavam esperando. Gente, nesse vídeo eu vou dar uma leve surtada a vocês, por favor, vocês relevem. Vou explicar pra vocês o motivo, mas simbora. Vamos pras cumprinhas dos Estados Unidos e da América. Vamos, 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 as cumprinhas de make, meu povo. Bora, simbora que eu vou mostrar tudo agora. Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês até que, enfim, as cumprinhas de maquiagem dos Estados Unidos. Eu fiz uma viagem, enfim, já mostrei pra vocês algumas coisas aqui, já entrou alguns vlogs, vai entrar alguns outros. Teve até uma seguidora me perguntando, então vou falar brevemente, tá, gente? Ainda não postei os vlogs, porque eu quero intercalar com os conteúdos de maquiagem. Se eu focar nos vlogs, não vai dar certo, porque meu conteúdo não é de vlogs, gente. Meu conteúdo é de maquiagem, beleza e tudo mais, entenderam? Então, eu vou intercalando esses vídeos, vão entrar, mas vocês me aguardem que a gente vai ter aí os de make no meio disso tudo, beleza? Inclusive, já tá entrando, já entrou isso aqui que tá na minha cara. A gente testou produtos de Nina Makeup, fizemos uma maquiagem só com Nina Makeup. Alguns poucos produtos de outra marca, porque eu não tinha um da Nina. Mas, enfim, vocês vão ver lá vários produtos em ação, dicas boas e, sei lá, e um pouco da minha verdade. Enfim, vai lá conferir. E hoje, meu amor, chegou o nosso momento. Vou dividir com vocês tudo o que eu trouxe. E aí vocês, obviamente, comentam aquilo que vocês mais querem em vídeo, que aí eu trago o mais rápido possível. E me aguardem que a gente vai ter vídeos separados também. Porque, por exemplo, eu entrei na Ulta e comprei vários produtos de uma única marca pra trazer um vídeo pra vocês aqui do YouTube. Então, vocês me aguardem que esse vídeo já tá certo, já vai vir e pronto. Mas, se vocês quiserem muito algum produto específico e tal, vocês já vão comentando que aí eu já vou encaixando num vídeo testando vários produtos e tal. Já trago o mais rápido possível esse tal produto, beleza? Então, ai gente, vamos nessa! Vou começar, gente, pela Marshalls. Na Marshalls, eu comprei essa paleta da marca Revolution, da linha Procurando Nemo. Eu paguei 7 dólares. Lembrando que esses produtos que eu falo pra vocês, eu vou falar o valor sem as taxas, tá? Alguns, talvez, aqui na nota tenham a taxa. Enfim, eu consigo até falar pra vocês o valor total. Mas, é sempre o valor que eu passo pra vocês mais 6,5%, tá bom? Então, essa é a paleta. Vou tirar aqui o plastiquinho. Tem espelho, olha só. E essas são as cores. Eu tô bastante ansiosa pra usar. Eu quero muito fazer um vídeo pra vocês lá no Instagram. Porque eu já mostrei essa paleta por lá e vocês ficaram tipo, meu Deus, que paleta bonita e tal. Ficaram curiosas, né? Pra saber. Então, eu quero muito fazer um videozinho usando ela lá pro Instagram. Vocês me aguardem. Mas, se vocês quiserem ir pra cá, também a gente traz. É porque a gente vai ter outras coisas aqui também. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês da Primark. Primark. Ah, gente. É que eu gosto de falar Primark, tá? Mas, tudo bem. Vamos falar Primark, que é o certo. Eu comprei esse produto aqui, ó. Da marca Revolution também. Só porque tava 1 dólar. É um contorno em stick. Na tonalidade... Tá com adesivo aqui. A tonalidade Jeep. Escuro, né? Era 6 dólares, mas eu paguei 1 dólar. Ah, mentirosos. Não era 7, não, viu? Era 6. Vocês pensam que eu já vi as coisas que eu comprei? Não, eu não vi, gente. As coisas que eu comprei. Eu deixo pra fazer as coisas junto com vocês, sabe? Vamos lá. Vamos ver como que é isso aqui. Será que... Abre dos dois... Abre dos dois lados, gente. Esse aqui é um tom. E esse aqui é outro. Bonito, viu? Acho que vai funcionar legal. Acho de verdade. Nossa, uma doleta isso aqui. Acho que me dei bem. Lá na Primark também eu comprei esse iluminador. Tinha duas tonalidades. Eu mostrei pra vocês, acho que no Instagram, nos stories. A Rosé e a Gold. Aí eu peguei a Rosé, né? Porque a Gold era muito dourada. Já falei pra vocês que eu não sou muito fã, né? De iluminador dourado, enfim. Foi R$4,50. E ele é assim, ó. Eu achei bem bonito. Mas eu não sei se esse brilho é só aqui por cima, viu? Vou ser bem sincera. Mas aí a gente vai testar. Vamos ver. Lá, gente, eu também comprei esse item do Stitch. Porque eu sou um pouco maluca pelo Stitch. Vocês bem viram no vídeo de compras geralzona. Que tinha várias bolsas do Stitch que eu comprei na Primark. Mas esse daqui eu paguei R$3,50, como vocês estão vendo. E eu achei que era tipo coraçãozinho pra maquiagem, sabe? Não é, gente. Engraçado que aqui tá escrito Highlighters. Então, tipo, eu vi, eu li. E aí eu pensei, brilhos? Brilhos pra maquiagem. E tava perto da sessão de maquiagem. Olha o que que é. Aí eu te pergunto. Isso aqui é de make? Ou é um marca texto? É pra papel ou é pra cara? Eu não sei. Aí tem aqui o azul. Um laranja. Outro azul. E é isso. E o negócio aqui. Os corações. Como é que tira daqui de dentro? Não, não tira. Não sei tirar, pelo menos. Ou seja, eu comprei pra uma coisa. É outra, eu acho. Sei lá, gente. Eu não entendi esse negócio. Sendo muito sincera. Na Primark também eu comprei esse produto. Ele foi R$3,50. E é um blush. Tá escrito Creme Blush. Só que é um blush em stick, né? Será que dá pra abrir assim? Que é os produtos da 25 que eu abro assim. Esse daqui não dá, não. Pronto. Bonito esse tom, viu? Mas por que ele tá tão pra cima, gente? Será que é assim mesmo? É assim mesmo. Ele fica um negoção pra cima. Passada. Enfim, R$3,50. Depois a gente vai testar. Tinha outras cores lá. Eu escolhi me baseando nesse tom aqui embaixo. Pra finalizar da Primark, eu não resisti, gente. Foi R$4. As esponjinhas do Wispit. Muito fofo, gente. Eu nem sei se eu vou usar isso na minha vida. Mas assim, realmente não tive maturidade. Então tem essa esponjinha de abacaxi. E a esponjinha de morango. Ai, meu Deus. Que fofo. Parece até que eu sou fofa, assim, né? Eu sou fofa, mas eu também sou bruta. Esse é o grande dilema de Ju Evelyn. Muito fofinho isso aqui, gente. Sério. Agora eu vou mostrar pra vocês os itens que eu comprei na TJ Maxx. Até comentei com vocês. Acho que no vídeo de compras mais geralzona. Que eu sempre encontro muitas coisas incríveis na TJ Maxx. Sendo de marca ou sem ser marca muito famosa, sabe? Sempre encontro umas makes muito bonitas por lá. E dessa vez, nas TJ Maxx que eu entrei, não tinha nada muito incrível que me fizesse, assim, querer demais e tals. Então eu comprei três itens apenas por lá. Eu comprei essa paleta da Morphe. Foi 8 dólares. Ó, tá aqui o precinho. E aí teve as taxas e nananã, né? Não vou ficar repetindo isso toda hora. Mas eu achei uma paleta bem bonitona, sabe? E por esse valor, eu achei que valia a pena trazer. Ela é mais neutra, tá? Mais básica. Só que eu achei muito bonita. Ela tá escrito aqui Morphe 2. Não sei se tem outras numerações. Mas não sei, não sei, gente. Não manjo das coisas que tem lá fora. Sendo muito sincera. Eu entro na loja, acho bonito, compro. É basicamente assim. E aí eu vi esse produto, por exemplo, não tem nenhuma marca famosa. Foi 5 dólares. Essa daqui foi uma outra TJ Maxx que eu entrei. Esse daqui, eu acho que é da marca Beauty Bakery. Bakery? Será que é isso? Beauty Bakery. Sei lá, gente. Manjo nada, tá? Enfim, eu achei bonito esse triozinho. Já mostrei pra vocês também pelo Instagram. Foi uma das primeiras compras que eu fiz, assim, quando eu cheguei lá e tal. Comecei a passear nas lojas. Vi esse triozinho, achei belíssimo. Foi 5 dólares. Tá escrito aqui atrás. Eu achei um preço muito bom. São 3 produtos, né? E aí eu encontrei esse produto. Nunca tive nada da marca Estila. Tava 10 dólares. Achei bonito novamente. Falei... Vou levar. É isso, basicamente, gente. Olha só. A embalagem muito bonita, né? Olha essa paleta, gente. Tem espelhinho e tudo. Tem 4 tonalidades aqui, ó. Bem bonitonas. Inclusive rosa e um roxinho que eu amo, né? Vocês sabem que eu gosto muito. E aqui tem uma outra tonalidade que é cremosa. Eu não sei se aqui fala se é uma paleta de blush e sombra junto. É Travel Check Lip... Ah, Lip e Eye Palette. Ou seja, esse tom aqui que eu ia usar como produto pouco rosto é um batom passada. Passada. E as 4 cores muito lindas. Achei bonita essa paletinha, viu? De verdade. Já fui atrás das minhas notinhas pra passar os valores certinhos pra vocês. Porque os outros já estavam com valor, né? Eu comprei o primer da Elf. Muita gente fala super dele. Foi 10 dólares. E aí a gente vai testar. Enfim, a galera fala que gruda a maquiagem, que é muito bom. Enfim. Eu comprei a base 30 horas de Maybelline. Eu queria muito testar essa base. Já fazia bastante tempo. E como eu já tinha plano de viajar e tal. Eu falei, vou deixar pra comprar quando eu for lá fora. E essa daqui é a Super Stay, tá? O que é que acontece? Essa é uma base que vocês vão ver duas aqui, tá? Eu comprei primeiro essa cor, que é a 118. Achando que ia dar certo e tal. E eu consegui testar essa base nos últimos dias de viagem. Acho que faltavam dois ou três dias de viagem. Falei, mano, vou usar ela e tal. E aí ela tava clara pra mim. E foi bom eu ter feito isso. Que aí eu já aproveitei pra comprar uma outra. Essa base, ela foi 11,98. Aí eu comprei um gloss influenciada pela minha amiga Naira Monrônica. Ela tem um gloss da Maybelline na cor 8. Nesse dia, nesse Walmart, não tinha... Não comentei, eu acho? Será que eu comentei que essas daqui são compras do Walmart? Não. Enfim, o Walmart. Nesse dia aqui no Walmart não tinha um gloss 8. Mas tinha o 3, que eu achei muito lindo. Olha só, ele tem um brilho bem legal. Foi 8,98. Achei um preço bem legal. E eu comprei um Hello Glow. Acho que é assim que fala. Que são esses produtos que dizem que é dupe da Charlotte Tilbury. Não ia comprar, gente. Charlotte Tilbury não dá pro meu bolso, não ainda. Quer dizer, até dá. Mas daí eu compro dois, três produtos. Acabou a graça. Acabou o dinheiro. A graça é o dinheiro. Vocês me entenderam? Então, realmente, não tem como, entendeu? Eu tô escolhendo outras coisas pra poder tá trazendo mais produto pra testar. Aí eu escolhi esse blush na cor Rosé e o Slay. Depois eu comprei um outro, tá? Esse daqui foi 9 dólares. E aí eu comprei a máscara de Maybelline que eu também tava querendo muito, muito, muito. Fiquei na dúvida lá se eu comprava a prova d'água ou a normal. Mas aí eu comprei a normal mesmo, que é essa daqui. Que é a The Falsies. Eu já vi várias pessoas testando. E eu queria muito, gente. Foi 9,98. Achei um preço bem legal, viu? Aí, gente. Ainda falando de Walmart. Eu comprei alguns produtos da marca Wet n Wild. Eu já conheço essa marca. Eu tenho uns produtos. Acho que desde a primeira vez que eu fui, eu já comprei produtos dessa marca. É uma marca baratinha, né? Mais fácil da gente conseguir trazer, testar. Enfim. Eu gosto da qualidade. Eu gosto de tudo que eu já testei. Se eu não me engano, só uma máscara de cílios e elástico. Que eu não achei muito boa. Mas, assim, de modo geral, é uma marca bem legal. Aí eu vi esse produtão aqui, bem grandão. Ó, é bem grande mesmo. E aí eu falei, cara, vou levar. Achei bonito esse tom, sabe? De iluminador, um do ladinho do outro. Eu acho que é essa cor aqui, ó. Catwalk Pink. Acho que é isso. 320. 5,47. Foi esse produto enorme. Aí eu comprei uma base da Wet n Wild também. Essa daqui eu comprei na cor 365 Beige. Soft Beige. Acho que é isso mesmo. Espero que fique bom. Espero que dê certo. Que a gente consiga testar, conhecer. Enfim. É uma base mate. Photo Focus. Aqui. 5,47 também. Aí eu comprei dois produtinhos de lábios aqui. O da Wet n Wild. Gente, olha que lindos. Eles têm brilho, tá vendo? Eu achei a coisa mais perfeita. E eles eram muito baratos. Dois e vinte e oito. Cada produtinho desse. Falei, e é o que, galera? Mega Slicks. Lip Gloss Brilhante. Aí eu escolhi nas cores. Esse aqui, ó. É o Crushed Grapes. E esse outro é no tom. É tão pequenininho. Peste Curfell. Curfell? Acho que é isso. Peste Curfell. Esse mais nude rosado com brilho dourado. Não sei como que vai ficar nos lábios. Se é translúcido, se é bem pigmentado. Realmente não faço ideia. Mas eu achei muito, muito, muito bonitos. Eu comprei essa base aqui, ó. Da NYX. Porque ela chama Blur. Me chamou muito a atenção, né? Porque eu gosto de coisas que dão blur. Que disfarçam poros. Enfim, já me deu essa sensação de que vai ser algo nesse sentido. Comprei na cor 4. Light, neutral. E espero que fique bom. Espero que seja bonita. Espero que funcione. Porque assim, gente, as coisas que eu comprei, eu não vi vídeo e falei, hum, é legal, vou comprar e tudo mais. Não. Eu fui, eu olhei, eu achei legal, achei interessante com os meus olhos. Não por ter visto um tutorial, não por ter visto alguém usando, entendeu? Então, realmente, eu fico um pouco a cegas mesmo, sem entender o que esperar do produto ou o que ele vai fazer. Enfim, vocês entenderam, né? É claro. Essa base, gente, foi R$13,97. Acho que foi uma das bases mais caras que eu comprei. E acho que foi a mais cara que eu comprei. E eu comprei também esse lip oil, que eu vi várias pessoas usando ele. Acho que foi no TikTok. A galera passando, assim, e tal. Parecia bem bonito esse tom aqui com brilhinho, tá vendo? Esse daqui é o tom Fold 03. Acho que é isso. Fold 03. O lip oil foi R$8,97. Beleza. Aí, eu comprei mais um blush da Elf, R$9. Porque é no Walmart também. Agora, eu tô mostrando de outro Walmart, tá? Aí, eu peguei na cor Berry Radiante. Também é um tom mais rosadinho, só que um pouquinho mais fechado. Também no Walmart, em outro, outra notinha aqui com só três itens, gente. Eu comprei a base, Hello Glow. Essa daqui, eu vi muita gente falando sobre. E eu vi também a Raca Minelli fazendo um vídeo no Instagram dela. Falando que esse é um produto também que você pode misturar. Depois eu vou entender um pouco melhor. Vou assistir de novo o vídeo dela e tals. Pra poder trazer a informação melhor pra vocês, tá? E aí, eu comprei o corretivo da tampa preta. Na vez que eu fui em 2022, eu comprei o da tampa branca. Que eu me lembro, ele é muito legal. Posso até fazer comparação, caso vocês queiram e tals. Esse daqui é de 16 horas. Esse aqui é o matte, tá? O da tampa branca é o hidratante. O corretivo foi R$7. A base foi R$14. Então, essa daqui, que foi a mais cara, que a outra foi R$13,97. E eu comprei também um contorno dessa linha Hello Glow. Eu comprei esse daqui, que é na cor médium barra tampa. Eles têm quatro cores, pelo que eu me lembro. A cor mais clara, duas tonalidades no meio e uma mais escura. E aí, essas duas no meio, uma é mais clara, uma é mais escura. E eu queria que fosse mais pro escuro, entendeu? E não tava fácil de encontrar. E aí, eu encontrei em um dos Almarts que eu entrei. E aí, eu peguei, que é essa médium barra tampa. Esses produtos Hello Glow são sempre R$9 lá no Walmart. Eu acho um preço muito, muito legal. Tô muito curiosa pra testar. Espero gostar bastante. Tô amando fazer a base, a pele com produtos cremosos. Então, eu acho que eu vou gostar bastante. Eu queria muito ter encontrado o iluminador, gente. Só que em todas as lojas, até Target, enfim. Em todas as lojas que eu entrava, eu ia atrás pra ver se eu encontrava a cor que eu queria dos iluminadores. Que eu acho que também são quatro tons. Só que eu geralmente encontrava os mais escuros, os mais dourados e tal. E não faz muito mexido. Então, não adiantava comprar só por comprar, sabe? Pra mostrar, ou enfim... Não adiantava. Então, não trouxe o iluminador, infelizmente. Mas é isso. Testaremos o que eu trouxe. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns poucos itens que eu comprei no Target. Ou na Target. Sei lá, gente. Eu comprei outra base da Maybelline. Essa daqui é num tom mais escuro. Que eu acho que vai dar certo pra mim agora, tá? A base foi R$11,99. E aí, dessa vez, eu comprei na cor R$129. Deixa eu explicar. Porque a outra é R$118. E não é assim certinho sequencialmente, tá? Vários tons. Do R$118, esse daqui é o terceiro depois. Esse é um R$118, dois. Aqui no meio. E depois vem essa cor, entendeu? E aí, eu escolhi essa. Acho que vai ficar bom. Também, se não ficar, a gente ilumina a concorrência. E vou estar tudo certo, tá? E aí, eu comprei até que, enfim, gente. Eu acho que essa base True Match da L'Oreal. Eu vejo ela e quero ela desde a primeira viagem que eu fui pra lá. Que foi em 2019. Eu estou falando eu acho. Porque eu realmente não sei se essa base já estava lançada naquela época. Mas eu me lembro de ficar olhando a seção da L'Oreal. Querendo muito uma base. Mas, enfim. Eu sempre quis alguma base dessa marca pra conhecer. Enfim. Então, eu comprei essa daqui. True Match. É de vidro também. Comprei na cor C3. É uma cor cool, né? Fria. Light e médium. Acho que vai ficar bom, viu, gente? Sendo muito sincera. Mais uma vez, não pesquisei. Não sei o que esperar. Eu não sei absolutamente nada de nada que eu comprei aqui, tá, gente? Como eu falei, batia o olho. Queria, pegava, entendeu? Foi R$9,99 essa base. E aí, eu comprei dois produtos da Colourpop, gente. Lindíssimos. Olha isso aqui. Esse aqui, ele tem um fundo meio azulado. Tô maluca pra fazer um vídeo comparando com o da Melu, da linha Obsidian, que foi lançada agora recentemente. Eles foram R$7. Esse daqui é na cor Ripple. Será que é assim que fala? Belíssimo. Olha isso aqui. Se não parece o produto da Ruby Rose, gente, pelo amor de Deus, não tem cheiro. Super Shock Shadow. É uma sombra super brilhosa, tá? E aí, eu comprei também essa outra cor, que é a Frog. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês direitinho. R$7 também, tá? Olha que linda. Será que essa daqui parece a Pearl? Da linha Obsidian também, de Ruby Rose? Caracas. Vou fazer comparação pra vocês. Vocês me aguardem, viu? Essa daqui eu acho que não parece a Pearl, porque tem uns brilhos levemente rosados. Eu acho que a câmera não tá captando. Mas é que eu consigo ver. Enfim, vocês me aguardem que a gente vai fazer conteúdo dessas coisas que você... Olha, gente. Estou animada, viu? Vocês me aguardem que vai ter conteúdo até vocês não querem mais. Mas é pra vocês continuarem querendo, faz favor, viu? É claro. Agora a gente vai finalizar com as duas lojas que são um pouco mais caras, tá? Vou começar pela Ulta. Gente, é muito legal. Eu compro na Ulta desde a primeira vez que eu fui pra lá. Eu entrei aqui no Brasil, no site da Ulta, pra ver quanto custava a paleta da Morphe com o James Charles. Que era o meu sonho de consumo em 2019. E aí eu entrei na loja e comprei só isso. Porque eu só tinha dinheiro pra comprar isso, dos mais caros. Enfim, foi uma super realização e tal. Eu realmente contei moedinha por moedinha pra comprar esse item. Na segunda vez, eu consegui entrar na Ulta e também comprar alguns itens e tal. E agora vim com produtos de uma única marca que eu quero fazer um vídeo específico aqui pra vocês. E essa marca é a Essence. Gente, essa é uma marca que a gente sabe, né? Dá pra comprar aqui no Brasil e tal. Só que eu não sei se necessariamente esses itens, tá? Vou ser muito sincera. Eu realmente não sei. Não fico também pensando muito nisso. Ah, isso eu posso comprar no Brasil, isso eu não posso, isso... Não, gente. Eu tô lá, entrei na loja, gostei, tô podendo levar, vou levar, entendeu? Não fiquei com foco em fazer uma make completa, sabe? Porque senão realmente ia sair bem mais caro. E esse não era o meu foco. Novamente, olhava pro produto, achava legal, pegava ele e comprava. Vou começar com esse produto aqui, gente. Que é um batom em bala, tá vendo? Ele chama Glimmer Glow Lipstick. Enfim, eu comprei porque ele é muito brilhoso ali na bala, tá vendo? Muito, muito brilhoso. E eu acabei de ver que de R$3,99, ele saiu R$1,99. Tinha 50% off. Eu não sabia. Eu comprei dois produtos labiais, desses que aumentam os lábios, sabe? E aí, esse daqui, ele tem ácido hialurônico e esse daqui tem cinnamon, que é canela, né? Pelo que eu me lembro, eu tô maluca. Não, acho que eu tô certa. Se aumenta os lábios e tem aquele mentol, aquela coisa mais refrescante, eu gosto. Mas se queimar, eu não gosto. Mas enfim, aí eu comprei pra eu testar. Tava R$4,99 cada. Foi basicamente por isso, sabe? Preço bom. Ah, vou levar, vou testar. Aí eu comprei, gente, essa sombra, que ela é multi-chrome flakes. Que ela tem tipo um glitter mais flocadinho, tá? Eu comprei olhando a cor aqui, ó, por fora, tá vendo? Essa eu já abri aqui em casa, quando eu cheguei, foi R$5,99. E aí, gente, ela é tipo um gelzinho. Quando eu vi que era um gel, eu falei, que bosta. Porque geralmente, esse tipo de coisa aqui, né, das marcas daqui, não funciona muito bem. Pelo menos não das marcas baratinhas. Aí eu passei na minha mão. E depois que secou, não saía. E eu falei, quê? Mano, sério, eu achei, assim, muito, muito, muito legal. A base que eu comprei foi essa daqui. Ela foi R$7,00. Um preço muito, muito, muito bom. Comprei na cor 80, light, médium. Acho que vai funcionar, acho que vai ficar bom, tá? É uma base de vidro também. E eu acho que eu comprei usada, gente. Porque quando eu abri a primeira vez aqui em casa, tava assim, ó. Não sei, será que eu trouxe o tester? Eu sei lá, gente. Enfim. Não reparei em lacre, em coisas do tipo, sabe? E o fogo também é que lá, você pode facilmente devolver as coisas, né? Por exemplo, comprei, levei pra casa. Não foi muito aquilo que eu queria. Vou lá, devolvo. Talvez foi isso. Talvez eu comprei e tava testada. Não reparo, gente. Eu preciso ser mais atenta. Porque dava até pra ver que tava sujo por dentro. Não reparei. Eu comprei a máscara de cílios Extreme. Essa daqui já é super falada, né? Super famosa. Muita gente já testou, já conhece, enfim. Eu já tive a oportunidade de comprar ela outra vez que eu fui lá. Fiquei no Brasil também, enfim. Só que eu sempre fui deixando pra depois. E aí, dessa vez, eu quis. Aí eu falei, então, agora é o momento. Foi cinco dólares, tá? Pra finalizar, as duas paletinhas. São paletas muito lindas, gente. Welcome to Sin City City, né? Enfim, é uma paleta de sombras brilhosas. Tem um espelho aqui e tem somente tons brilhosos. Eu achei isso aqui um espetáculo. Essa paleta foi dez dólares. A outra paleta também, tá? As duas foram nove e noventa e nove cada. Mas eu achei muito bonita. Essa daqui só tinha essa. Eu fiquei super feliz. E aí, eu comprei também essa daqui. Que é o Welcome to Miami. E as cores. Vocês estão prontas? Ai, gente. Fala sério. Tem lilás. Tem verdinho que eu gosto. Tem rosa. Amarelinho. Eu achei muito fofa essa paleta. Gostei muito das sonalidades. Eu acho que vai dar pra fazer uma maquiagem bem bonitinha com ela. Achei fofa, de modo geral, sabe? Então, esses são os itens de essence. Eu acho que eu ainda tenho algumas outras coisas de essence da outra viagem, tá? E aí, eu vou dar uma olhada aqui. Se der pra agregar nesse vídeo. A gente vai fazer um vídeo aqui no YouTube só de essence. Vocês me aguardem. E se você sabe se esses produtos vendem aqui no Brasil, me conta. Comenta aí, que eu quero saber, gente. Só por saber mesmo, sabe? Porque eu sou muito... Tô nem aí, sabe? Eu compro quando dá vontade. Igual isso aqui. Eu podia já ter comprado. Eu comprei agora porque foi agora que deu vontade. E agora, pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês os itens da Sephora. Ou Sephora, ou Sephora, ou... Vai cagar. Porque, enfim... Esse nome aí, Sephora. É o ponto que acabou. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Gente, eu tô muito feliz em ter comprado na Sephora. Vou explicar pra vocês. Eu sempre quis comprar porque, igual eu falei lá no Instagram, eu postei um vídeo. Isso aqui, gente, essas compras, foi uma mega realização. Porque, desde a primeira vez que eu fui em 2019, eu quero comprar na Sephora. Eu tenho vontade de entrar lá e comprar alguns produtinhos. Porque eu sou blogueira, gente. E as blogueiras, quando viajam, entram nessas lojas pra comprar os produtos hypados, produtos mais famosinhos e tal. Elas têm mais condições, vamos dizer. Então, de fato, é um sonho meu desde 2019. E aí, em 2022, eu me preparei melhor. Em 2019, não tinha como, de forma alguma, tá? Eu contei as moedas pra comprar a paleta do James Charles. E foi, assim, o item mais caro de toda a viagem, eu acho. Porque ela foi, acho que, 38 dólares. Em 2022, eu consegui guardar mais dinheiro. Mas não ao ponto de, também, entrar numa Sephora, enfim. E foi muito especial pra mim, gente. Porque eu, de fato, dessa vez, entrei na Sephora. E eu, de fato, poderia comprar o que eu quisesse lá dentro. De verdade, assim. Eu não fui com dinheiro contado. Eu não fui... Ai, meu Deus do céu, o que vai ser? Ai, será que dá? Será que não dá? Não, graças a Deus, eu consegui chegar lá, como eu disse, no Instagram, sabe? E eu fiquei super feliz. Demorou bastante pra eu conseguir realizar esse sonho e tal. Nunca comprei na Sephora, gente. Nem aqui no Brasil e tal. Eu sei que eu poderia ter feito isso aqui. Eu não tenho cartão de crédito. Deixa eu explicar pra vocês. Porque teve uma seguidora que comentou lá no meu vídeo do Instagram, assim. Mas você pode parcelar aqui no Brasil. E tem várias promoções e tal. Eu não tenho cartão de crédito. Então, se eu for comprar um item aqui no Brasil de 300, vai sair 300 na minha conta. Se eu comprar um item de 500, vai sair 500 na minha conta de uma vez, entendeu? Enfim, e aqui no caso da Sephora lá fora, saiu também todo o dinheiro de uma vez na minha conta. Mas foi o planejamento, realmente, sabe? Eu me planejei pra isso. Eu fiquei super feliz. E não só comprei coisa pra mim, mas como comprei também pra uma pessoa que eu amo muito. Então, eu fiquei mais feliz ainda. Porque é como se eu tivesse realizado, tanto ao ponto de ainda fazer além, sabe? Então, eu fiquei super feliz. Queria compartilhar isso aqui com vocês também no YouTube. E dizer também pra vocês que com planejamento, com preparo, enfim... Não tô falando de maquiagem agora. Eu tô falando de modo geral pra qualquer coisa na nossa vida. Com foco, determinação, planejamento, a gente é capaz de muitas coisas, sabe? Então, é isso. Só queria deixar essa mensagem pra vocês. E bora pras comprinhas. É isso, gente. Basicamente, eu fico um pouco emocionada. Se mexe um pouco comigo. Porque eu fui muito feliz nesse momento, sabe? Mas enfim, vamos lá. Eu comprei, gente... Ah, outra coisa que tornou esse momento muito especial. Tem um produto aqui que eu comprei, que ele tá hypado. E eu quero muito viver isso desde 2019. De ser a blogueira que entra na Cefra e compra um produto hypado, entendeu? E tem um produto aqui que tá muito falado na internet. Vocês estão gostando muito de testar. Que é um produto da One Size. Que é um triozinho de blush. E aí, gente, eu gostei muito de duas cores. E eu consegui comprar as duas cores. Eu fiquei super feliz. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu comprei essa cor aqui. Eu acho que chama Girly Pop. Não sei falar, galera. Mas enfim, vocês entenderam. Vocês leram. É um produto muito bonito, gente. E assim, eu não manjo de marca cara. Eu acho que é... Patrick Ta... Patrick Star... Sei lá. Patrick... Não sei de quem que é a marca One Size, gente. O fogo é isso, né, gente. Pergunta de Ruby Rose pra você ver se eu não sei todas as linhas. Mas eu não sei de One Size. Isso aí. Se vocês quiserem dar um Google aí. Aí depois vocês me contam. Esse daqui é um tom rosado mais escuro. Tem um espelho aqui, tá? Aqui em cima tem um tom cremoso. Com a janelinha, meu best. E abre e fecha coisa chique. São duas tonalidades. Um opaco e um brilhoso, gente. O brilhoso. Vocês não estão me entendendo. Eu não vou passar o dedo aqui agora. Vocês me perdoam, tá? Essa é a cor que viralizou. Que é a Attention Seeker. Eu fui em três séforas. Pra até que, enfim, encontrar esse produto. Gente, quando eu encontrei, sério. Aí eu fiquei mais feliz ainda. Porque, enfim, foi todo um plus. Um total de coisas muito legais. Enfim. Aí eu já tinha comprado esse. Na segunda séfora que eu entrei. Eu falei, eu acho que eu não vou encontrar a cor que tá viral. Então, eu vou levar algum. Aí depois eu encontrei a cor viral. Eu comprei. Porque eu já queria mesmo comprar os dois, tá? Então, eu particularmente acho aquele o mais escuro, o mais bonito. Mas, enfim. Essa era a cor viral. Quero testar também. Então, aqui em cima tem o tom que é cremoso. E aqui embaixo, o opaco e o cintilante. Esse cintilante tem um fundo levemente azulado. Assim, a coisa mais linda. Sério. Ou é o outro. Enfim, um dos dois. Tem uns brilhinhos azulados. Muito lindo. Cada produto desse da One Size foi 38 dólares. Consigo falar pra vocês com a taxa esse daqui. Porque numa loja eu comprei separado. 38 dólares. 2,47 de taxa. O total foi 40 e 47. Eu comprei esse produto aqui da Nude Sticks. Que é uma marca que já veio pro Brasil e tal. Eu achei que o preço tava bem legal. Não dá pra falar barato, né gente? Pelo amor de Deus. Não dá mesmo. Mas assim, ok. Aí esse aqui da Nude Sticks, ele foi 30 dólares. Achei bem legal. Porque vem três produtos. Pra mim, eu paguei 10 dólares em cada produto, sabe? Eu faço muito isso na mente, assim. É pra dar um afago no coração, né? Pra gente pensar que não gastou tanto assim. Por que você faz as embalagens assim tão justinhas pro negócio não vir, né? Mais justo do que isso? Nem sei explicar. Talvez o meu sutiã aqui no meu peito. Eu não sei. Minha calcinha segurando meu absorvente. O tom que eu comprei é esse aqui, ó. Soft Warm. E é isso aí. Aí são três produtos. Nessas tonalidades aqui que vocês estão vendo. Vem sempre nessas latinhas, né? Os produtos de Nude Sticks, pelo que eu sei. E aí são três lapisinhos, sabe? Então esse aqui é o iluminador. O contorno, eu confesso que eu achei um pouquinho claro. Mas é o que tem pra hoje. E o blush é esse tomzinho aqui. Também meio clarinho, né? Mas por que que eu escolhi esse tom? Tinha outro lá. Por conta do iluminador. Porque os outros iluminador beiravam dourado. E eu não gosto. E aí pra finalizar, eu comprei dois produtos do mesmo. Como eu falei pra vocês, eu comprei um produto pra dar de presente. Que é o iluminador da Wear Beauty. Gente, meu primeiro produto Wear Beauty. Ai meu Deus. Gente, sério. Eu fiquei super feliz. Eu sei que eles lançaram recentemente os blushes que são brilhosos, sabe? Eu já tenho os blushes brilhosos. Eles parecem muito com os da Bruna Tavares. A própria Bruna Tavares já fez postagens sobre isso e tudo mais. Então eu queria algo que fosse um pouco diferente daquilo que eu tenho, sabe? Na minha coleção. Então foi por isso que eu comprei esse item aqui. E aí eu comprei nessa cor. Mesmerize. Acho que é assim que fala. Comprei nessa cor porque, pelo que eu lembro, já vi no TikTok a galera falando que é a cor que tá sempre em falta. E aí foi por isso que eu escolhi essa cor. Ele foi 25 dólares, tá? Cada um. E aí ele é muito bonito, gente. Sério. Olha isso aqui. Mano, sério. É diferenciado. Sem zoar. E aí na hora de abrir tem um espelhinho. E essa é a cor. E eu achei muito, muito, muito bonito. Chique, sabe? Bom, pelo amor de Deus, gente. Minha nossa senhora. É muito bonito. E é muito fino. E é isso, meu povo. Essas são as comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado de ver aí tudo que eu trouxe de maquiagem. Tem bastante coisa legal, muita base. Comentem, por exemplo. Acho que eu mostrei umas cinco bases. Comentem, tipo assim, qual base vocês mais têm interesse em saber. Por exemplo. Ai, Ju, quero muito a da NYX. Que aí, num apanhado de várias mates, aí eu boto ela. Ou então, Ju, quero muito a da Maybelline 30 horas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito, muito, muito pra eu saber de verdade, tá? Deixa o like que é muito importante. O YouTube entende que o vídeo tá legal. E manda pra mais pessoas. Me inscreve aqui. Porque, como vocês viram, tem muitos produtos legais. Eu vou trazer vários conteúdos pra vocês. Inclusive, gente, eu voltei da viagem. Fui na 25 de março atrás dos produtos Obsidian. Pra fazer conteúdo pra vocês. Então, vai ter vídeo de comprinhas também da 25 de março. A gente vai ter muito conteúdo legal aqui. Então, se inscreve, tá bom? Pra não perder nada. Ativa o sininho também. Aqui na tela tem outras opções. São vídeos bem legais. E tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo no Cora. E até o próximo vídeo. Tchau.